Vertebrados aquáticos Relembra para a gente Unicamente peixe Quando vocês escutam a palavra Vertebrados aquáticos Vocês pensam que é só peixe O que vocês acham? Vertebrados aquáticos É só peixe O conhecimento É peixe Pois é, mas Vertebrados aquáticos Ele inclui uma ampla gama De animais Que tem essas adaptações Que vivem Em diversos ambientes Eles vivem em ambientes frios Tem adaptações para Ambientes frios Vivem em ambientes quentes Tem adaptações para ambientes quentes E a gente trouxe um pouquinho Para vocês para falar Sobre osteítes Osteítes é uma classe De vertebrados Que são peixes ossos E os peixes ossos Que eu previamente Tinha conversado com o senhor Aliberto Que vocês mais trabalham Aqui na região Seria a pescada Gó Pescadinha boca mole E o peixe serra Então a gente procurou montar Uma apresentação Mais voltada Para essas duas espécies Para trazer um pouquinho Mais de conhecimento Para vocês que são pescadores E tenham conhecimento Em pico Vocês sabem muito bem Como é que é um peixe desse Como é que ele vive O que ele faz Mas a gente trouxe aqui Um pouquinho da academia O que a gente estuda Como é que a gente pode fazer E ter esse network Essas redes sociais E recifres Que são estruturas Que são ricas De minerais Que ocorreu Um processo de subsidência E Esses fundos Acabaram Essas estruturas Acabaram afundando E por serem ricas Em minerais E etc Elas podem Puderam Originar Essa explosão De vida marinha E esse peixe Se distribui Desde O meu celular Se distribui Desde De Belize Que é Na América Central Até América do Sul Que é Esse é Um ato Dica Que eu sei A apresentativa Para você O peixe serra É um peixe pelástico De hábitos costeiros Como em fundos consolidados E ilhas de praias Abertas Os estudos Sobre o serra No litoral nordestino Se iniciaram Desde a década de 60 A pesca do serra No estado do Pará Segundo o Isaac Em 2009 É caracterizada Como artesanal Assim como a maioria Da peça No litoral maranhense Aqui no Maranhão A gente também Tem esse registro De pesca predominante E esse aí É um Um exemplo De embarcação Que pode ser encontrado Mas vocês acham Que essa daí Também é de pesca? Essa é mais um nate Isso aí Essa é mais um nate Não, essa aí Não é embarcação de pesca não Mas O tamanho Dessas embarcações aí É o que a gente tem aí Em outros países Que por exemplo Na China Na Indonésia Que tem muita pesca Pesca industrial E a gente trabalha Bastante com barco Desse tamanho aí Mas esse aí É o barco Meu amigo ele pede Ah, Deus do céu Deus do céu E essa imagem aí Esse nosso amigo aí Pescando Pesce Não, né Esse aí É o nosso amigo Que tá Não, mas É só uma representação Eu peguei esse daí Que o peixe Lula pescando Mas ele tem A pesca do cerro Ela tem uma Importância Sua econômica Para a região norte Com a testa do Brasil Muito grande Por exemplo No Pará Ela ocupa a terceira posição Em volume de desembarco Construindo 96 9% 9% dos peixes Que desembarcam lá É só pescado E aí A média De 7.793 toneladas Por ano Isso foi Um levantamento De 97 a 2007 Entre 95 e 98 Também foi registrado O aumento da produção E Mas aí A gente viu Que teve um declínio Porque Como a gente Bem sabe Que o Suelho Draft Tem Espanado A quantidade De peixe Abundante E disponível Para as populações Vem caindo E a gente Vem Tendo que aumentar Os esforços de pesca Para poder conseguir Pescar O tanto que a gente Pescava antes Mas nessa questão Da diminuição Do peixe Há algum fator Que está fazendo isso A gente pensa Que eu pelo menos Acho que é a questão Da pesca predatória Que pescar Os peixes Desolvados Sim Porque o serra Ele tem Um determinado tempo Período Período Para ele poder Desolvar Justamente E quando pega Aquele peixe Olvado Está pegando Várias peixes De uma vez Que iriam ser Futuros peixes Então eu acho Que é Um aumento das redes Porque aqui na Raposa É o seguinte Tem rede Que chega A mais de mil Braços de rede De duas mil Braços de rede Se pegasse as redes Que tem aqui na Raposa Colocasse uma Perto da outra Dali a balada Amarela Todinho Só de rede Porque as redes Hoje são muito grandes São braços e braços De rede Então pega Um ambiente maior Uma localidade maior Mas em contrapartida Pega os peixes Que estão ovados Você já imaginou Se isso visse Todas as mulheres Do mundo Que quer nascer Mais alguém Eu acho que o peixe É mais por aí Também Dessa questão Dessa Isso é interessante Que todo pescador Tem essa consciência De que ele tem que Preservar Para poder Ele ter O ciclo Poder ter O andamento Dos ciclos E se a gente Não respeitar Esse período de defesa No qual as espécies Estão se reproduzindo Vai aumentar Essa carência De peixe Que a gente tem hoje Entendeu? Mas também Está relacionado Com a A questão Da abundância De alimentos Porque Esse é um peixe Onívalo Ele não come Só Carne Ele come Tudo Que ele Encontra Pela frente E Onde tem Mais matéria orgânica Mais alimento Mais disponibilidade De alimento É onde ele vai Procurar Tem o fator principal Também Que é a questão Da sardinha Que é O principal combustível Do serra A sardinha Que é aquele peixe Menor Então Onde tem muita sardinha O pescador sempre viu o seguinte Se ele ver um carduno de sardinha Ali Ele já A sociedade Que tem serra Porque o serra vai atrás O serra vai atrás Da sardinha Para a sardinha E sumindo a sardinha O serra também vai sumir Que é a Uma cadeia Exatamente Então ele é um onívaro Mas ele tem predominância carnívoro Come também O peixe A sardinha A gente está trazendo um estudo Que fez parte do uso De ocupação de recursos hídricos Do Instituto do Milênio O modelo gerenciado do CNPq O modelo de gerenciado do CNPq E a metodologia Empregnando Dividiu-se em duas etapas A caracterização do sistema De produção pesqueira Que explora o serra no Pará E a análise dos dados históricos Para o munícipe de Bragança Entre os anos de 2000 a 2013 E os entrevistados Eram pescadores de serra Que foram com embarcações variadas Desde canoas motorizadas Até barco de médio porte Aqui vocês trabalham Com a pescada da serra Com basicamente Qual o tipo de embarcação? Médio porte Médio porte Mas geralmente é isso aí Dez dias E assim Vocês chegam aí A mar aberto? Vão Vão Pescador Vão Pescador Vão Vão Pescador Vão Pescador Ela é mais pequena Ela é mais pequena Menor É isso Exatamente Se for partir Para o alto mar O próprio pescador Ele vai ter de aprender A pescar Aquele tipo de pesca Que é fora do habitat dele Aqui Entendeu? Porque a pescaria aqui É diferente da pescaria Do alto mar Você pode ver aí Que quem pesca atum É totalmente diferente E essa pescaria aqui É uma pescaria de rede É uma pescaria manual Cara, se faltar a rede Vai puxar na mão O número total de barcos De pescadores Envolvidos na pesca do serra Na costa do Nordeste É desconhecido Um recenseamento oficial De barco De pesca Foi realizado Pelo IBAM Em 2011 Com um registro total De 16.678 unidades Em três estados Da costa norte do Brasil Que foi Amapá Pará E Maranhão Dos quais 5.118 Ou seja Não tem 1% Trabalho com rede de emalha No entanto Não está claro Quantos Desses barcos Especificamente Possuem Serra como algo Ou seja Essa é uma pescaria Que não é seletiva Ela chega E leva todo mundo E aí A gente tem Problemas Do pessoal Que usa Malha muito pequena E acaba pescando Um peixe Muito pequeno Que ainda está Se desenvolvendo Ou então Ele pesca O peixe Que ele não quer Não tem valor comercial Para ele Ele joga tudo fora É porque o serro Ele pesca o serro Não pesca só serro Na verdade Ele pesca locação Ele pesca Ele pesca o bairro 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 Eles tem Outro sistema É um ecobatina Que é um sonar Que ele lança o som Lança o som na água E aí o som vai E onde tiver obstáculo Ele bate e retorna Entendeu? As redes de pesca Comumente denominadas De serreiras São confeccionadas Com fio De monofilamento Que possui tamanho De maia variável De baixa a 60 milímetros Medidas de nós adjacentes Isso aqui é a parte Que foi analisado lá O maior percentual de pesca Nós temos pesca artesanal Industrial E o total Dos formatores das pescas Então vocês podem ver Que a gente tem O maior contingente De pesca industrial Já que a pesca artesanal Já está ficando para trás Isso nesse estudo Lá no estado do Pará A caracterização tecnológica As embarcações Que atuaram nesse sistema Desde 2013 a 2005 Nos municípios lá De Augusto Corrêa Bragança E São João das Pirabas No litoral norte São É o barco de É o BBP Que é o barco de pequeno poste De 8 a 11 metros Vocês tem aqui o barco Mais ou menos Esse de médio poste Você falou aí De quantos metros? 6, 7 ou 8 metros 8 metros 8 metros Então é uma embarcação De pequeno poste Também Então Embarcação de médio poste Eu acho que é 12 metros 10 ou 12 metros A propão já é de médio poste Então lá eles têm Essa pesca de arrasto Mais atrelada A embarcação de médio poste Segundo relato de 10 pescadores No período chuvoso De janeiro a junho Corresponde a safra de serra E a reprodução da espécie Que torna mais vulnerável A captura Nesse período de chuva Que tem a maior abundância De matéria orgânica Que o peixe de serra Vai se alimentar E vai se reproduzir Então é por isso Que tem o período de defesa Que é inclusive liberado Um valor De 4 salários mínimos Para o pescador Preservar e não ir pescar É o período de defesa Tem o camarão O camarão E os outros peixes É da água doce Na verdade O peixe Na água salgada Não existe defesa O único defesa Que tem para a água salgada Que não tem Tem o do camarão Mas não é o camarão Da água salgada É o da água doce Que se chama Piracema Agora que está se querendo Ter o defesa Do camarão Da água salgada Não é o peixe É o camarão O pesquedo do serra Foi de 1360 quilos E 1022 quilos Dos municípios De Augusto Corrêa São João E Piravas Respectivamente Em Bragança Embora os tamanhos De redes de utilidade Fossem maiores A produção Por viagem desembarcada Foi a mais baixa Em média 900 quilos Por viagem As redes de pesca Representaram Maiores custos No sistema E os custos Para a rede serreira Para cada município Foi similar Estimado a 1,60 Por metro quadrado Ainda assim Um custo Digamos que acessível Ao pescador Que vai É a questão do vale O que é que é o vale O vale é como se fosse Um salário adiantado O pescador Para ele pescar Ele tem que receber um vale Então Cada embarcação Ela tem um patamar Um valor De vale Eu sou pescador Nós somos pescadores Aqui Eu sou o médico Eu recebo mil reais Para poder pescar Antes de eu ir pescar E para cada pescador Vai 500 Para eles poderem Deixar em casa Então isso aí Não está no estudo Que esqueceram De colocar isso aí É uma parte Da questão Do gasto Muito alto Que também Não é defendendo O atravessador Que é o que ganha mais Mas quem é Que dá esse dinheiro É o atravessador Eu vou comprar O peixe da embarcação Então eu vou dar o vale O que seria o vale Eu sou o mestre Da embarcação Eu recebo mil reais E os meus pescadores Eu vou receber Cada um 500 Isso é o atravessador Que dá esse dinheiro Já no intuito Quando nós chegarmos Com o peixe Vender o peixe Para eles E é Isso é muito É uma questão Muito alta Música É sabores Sim Sim Bom dia Meu nome é Raiane Estou no segundo período Do curso de oceanografia Eu não vou me especializar Na área biológica Estou querendo Ir para a área geológica Trabalhar com rocha E tudo mais Mas hoje Nós Queremos trazer Algumas informações Sobre o peixe Que são animais nectônicos Eles não ficam Nem no fundo E nem em cima Elas ficam Na metade São costeiros De águas relativamente Rasas Habitam em estuários Habitam nos fundos de areia Águas mais raros Águas mais raros Águas mais raros Águas mais raros Mais quentes Valor comercial É frequente no mercado E comercializadas frescas ou salgadas São capturadas com vários de pesca Alinha Arrastão de fundo Rede de ar Que vocês desenvolvem aqui na comunidade Em relação a pesca A conservação dos peixes Aqui no município de Raposa Conservação Eu não tenho nenhum O pescador só vai buscar No mar Traz Come Vende É o sustento Essa questão de Como Isso É Só para dar a apresentação É o que a gente tem aqui Na nossa região Justamente É o serra Pestado Pescado É uma matéria-prima Muito procurada E até mais fácil Até para a gente Comercializar E para o consumo Então A gente conheceu coisas Que a gente via Só dizia assim A peixe-serra Ela não sabe Como é A peixe-serra cresce E hoje a gente vê Essas vantagens A da gola também A gente viu Uma vantagem Por quê? Por aqui a gente não Achava que ela só dava saudade A peixe-serra Não Já tem Esse intercâmbio dela Com água doce Quer dizer A gente aqui Porque dentro do mangue Foi falado Que ela A gente está dentro do mangue E a gente pega ela aqui No lugar de lama aqui Pega até grande assim E pega ela Então a gente foi ver Agora mesmo Nossa, ele saiu daqui Por que ela estava lá Por que ela está lá Porque a região pertence Para ela E a gente não sabia A gente achava Que ela devia ser Só do alto mar Ela estava perdida Mas não Ela estava no lugar dela Um pouco mais de conhecimento E o peixe O prêmio dominante Aqui do nosso município É a gola e o serra Geralmente Não está indo mais nada O que pegam Eles trazem Essa questão do tamanho Do peixe Depende muito Caiu como o pescador Diz popularmente Caiu na renda Então não volta nada Para o mar Hoje em dia Não tem mais aquela questão Do peixe Que o pescador pega Não é um peixe vendável Ele vai ao final Ele traz tudo Tudo hoje é vendável Não existe mais isso Dizendo que não tem peixe vendável Tudo hoje é vendável Então se aproveita tudo A questão da preservação Do peixe A gente ainda não tem nenhuma O pescador aqui na Raposa É a questão da pesca Mesmo artesanal O que ele leva Na embarcação Ele tem as caixas E para poder colocar o peixe Dentro e trazer pôr para cá E